Na noite da última quinta-feira, mais quatro jogos fecharam a quinta rodada da Taça Alvorada e Taças de Paraná Sub-17 de Futsal. Competições que são realizadas simultaneamente no ginásio Adão Lamota. Pela Taça de Paraná Sub-17, a Igreja de Cristo perdeu pelo placar de 4x3 para a equipe do Tiradentes. Já a Pregel venceu a DSR Construtora pelo placar de 2x1. Já pela Taça Alvorada, mais dois jogos completaram a rodada. A Liga Medicense bateu Borussia Gipa por 4x2. O Deportivo Leonais perdeu por 4x2 para a equipe da Brasil Motos. As duas competições são realizadas pela Liga de Futsal de Giparaná. A próxima rodada acontece na próxima terça-feira.